Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores e começando mais uma receitinha e hoje eu vou ensinar a fazer gente, bolo da NET é um bolo mas muito, mas muito gostoso e bem chocolatudo porque quem gosta de chocolate vai amar esse bolo eu tenho certeza gente que assim que acabar esse vídeo você vai falar assim eu vou correr para o mercado, vou fazer a minha listinha porque eu tenho que fazer esse bolo porque fica muito gostoso gente então sem mais delongas, vamos começar a receitinha vamos começar a receita adicionando no liquidificador gente 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de chocolate em pó solúvel e 1 xícara de chá de água morna e agora é só colocar para bater por 2 minutos desfeje essa mistura em uma vasilha acrescente um pote de danete 2 xícaras de chá de farinha de trigo e por último adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e é só misturar tudo muito bem desfeje em uma forma untada com manteiga e farinha e agora meus amores você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 50 minutinhos ou até vocês observarem que ao espetar um palitinho de dente ele saia totalmente limpo é porque já está totalmente assado enquanto o nosso bolo está lá assando se você já está gostando dessa receitinha já dá um joinha para a divulgação compartilhe com os amigos porque isso ajuda e muito e é claro, se você não for inscrito aqui no meu canal tem um botãozinho aí embaixo um botãozinho inscreva-se, vermelhinho clique nele e também do ladinho, gente vai ter um sininho você tem que clicar nele para você poder receber as notificações muita gente me manda mensagem falando tá, tá, mas eu não estou recebendo os seus vídeos é porque esqueceu de clicar no sininho, tá bom? para o recheio em uma panela adicione 4 xícaras de chá de leite e 6 colheres de sopa de amido você vai misturar tudo muito bem até o amido de milho se dissolver totalmente no leite isso ainda com o fogo desligado agora ligue o fogo e acrescente uma gema uma lata de leite condensado uma colher de sopa de manteiga 6 colheres de sopa de achocolatado em pó e agora você vai ficar misturando até engrossar então ficou assim você vai desligar e vai deixar esfriar um pouco transfira essa mistura para a batedeira acrescente meia colher de sopa de essência de baunilha e uma lata de creme de leite sem soro bata por 3 minutos leve na geladeira por 1 hora para ficar bem gelado e consistente uma dica é você cobrir com plástico filme para não ressecar por cima bom meus amores esse bolo a massa dele é bem fofinha sabe? fica bem fofinho mesmo então você toma muito cuidado na hora de desenformá-lo você deixa ele esfriar totalmente para ficar mais fácil com muito cuidado divida o bolo em duas partes para poder recheá-lo espalhe todo o recheio coloque a outra parte do bolo por cima do recheio e não aperte muito para que não escorra muito o recheio para fora agora leve na geladeira por uns 20 minutos em uma panela adicione uma lata de leite condensado quatro colheres de sopa de achocolatado em pó e uma colher de sopa de manteiga agora você vai ficar misturando até essa mistura ela engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela então quando ela ficar assim já desgrudando do fundo da panela você vai desligar e vai acrescentar meia caixinha de creme de leite misture bem passe para uma tigelinha e depois leve na geladeira por 20 minutos bom meus amores depois de ficar 20 minutinhos lá na geladeira já deu tempo do bolo ficar um pouco gelado e também a cobertura ganha uma consistência então você vai pegar essa cobertura espalhar por cima do bolo e deixar que escorra sozinha pelas laterais para dar um detalhe mais bonito e aí E para decorar, eu vou espalhar brigadeiro por cima. Eu já ensinei a fazer essa receitinha aqui no canal. Se você quiser aprender como fazer o brigadeiro, é só você clicar aqui no cards que vai direto para a receitinha. E também para dar um charme a mais, eu vou decorar com morangos e raspa de chocolate. Leve na geladeira até a hora de servir. E hoje os beijinhos vai para Lara, Larissa, Mariana e para a mãe Elenildes. E também para Marília. Um super beijo, meus amores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí